E aí galera, firmeza com vocês? Então galera, eu tô afim de fazer um vlog hoje pra mostrar um pouquinho como é o meu dia normal. Hoje é uma quinta-feira e hoje é um dia que eu tenho algumas coisinhas pra fazer, tipo faculdade, provavelmente eu vou sair depois e tal. Aí eu vou mostrar pra vocês um dia normal na nossa vida, na minha vida, na vida de Rafa também, que ela vai aparecer por aqui. E eu vou estar gravando pra vocês, eu acabei de acordar, faz uma horinha mais ou menos, já tomei café. E como eu não tô trabalhando, de manhã cedo, tipo assim, durante a manhã geralmente eu fico com a manhã livre, pra ir no banco, resolver alguma coisa, já que eu não tô trabalhando. Mas eu vou mostrar meu dia a dia pra vocês. Olha só quem acordou! Então parece que a gente é legal assim de manhã, né? Dê um bom dia aqui, vai que eu tô fazendo um vlog hoje. Então galera, acabei de organizar ali a mesa, porque ou a gente tá fazendo o almoço, ou a gente tá pedindo marmita, que foi o que a gente fez hoje. A gente pediu uma saladinha e Rafa já tá aqui, fazendo o suquinho pra gente. Pronto, a gente acabou de almoçar, eu e Rafa a gente já lavou as coisas, já organizou a cozinha, tá toda limpinha agora. Tudo organizado. E agora a Rafa vai pintar minha unha, né? Porque final de semana vai começar e eu tô com preguiça de ir no salão, ela vai dar um jeitinho nisso daqui. Tô aqui, minha gente, esperando a gentileza, gera gentileza, né? De Rafa ela pra pintar minha unha. Dá pra ser e falou, tá difícil. Tá difícil. Ah, pinte logo, vai que eu tenho pra academia ainda. Vou pintar agora. Deixa assim, pronto. Deixa eu me aparecer, vou usar. Não tá aparecendo você não, tá aparecendo meu braço, minha mão. Oxi, cala a boca tu. Ai, que calor. Tá bom, meu mesmo, né? Tô com calor, que eu tô com calor, sou eu. Ô, Roberta, tira essa lado aí, Roberta. Era só pra ver minha mão, ai. Eita, cacete. Ô, manhinha! Mãinha, minha irmã, Roberta, eu tô pintando a unha dela, fazendo um favor, ela fica borrando. Foi sem querer. Não foi, eu disse pra você. Eu disse pra você, não filme, eu tô... Como é que tu quer que eu pinto com o dedo assim, hein? Gente, você tava segurando o meu dedo desse jeito. Você soltou, o dedo permaneceu do mesmo jeito. Iliota. Iliota é tu. Pronto, minha gente, o Rafael acabou do tamanhozinho, você já tá... Então, esse daqui foi o resultado da unha, eu escolhi. Como é o nome da cor? Vai logo. Vai, menina. Marshmallow. Marshmallow. Eu botei esse lilásinho porque amanhã a gente vai pra um bloco que o abadá é roxo. E já fica pro final de semana, né? Pronto, gente, a gente... Eu terminei de pintar a unha de beta, a gente ficou só esperando a unha secar pra vir malhar, né? Correr, né? Porque... Hoje vai ter que ser malhação nas carreiras, porque hoje minha aula começa às 5h30, aí já são 3h40, eu acho. São 4 horas, né? É, meu Deus, ou seja, eu tenho que malhar muito rápido. Vai aparecer no vlog de hoje. Aí, ó. Meu personal. Que mata a gente. Só porque eu ia enrolar hoje, véi. Só pra registrar, que a gente tá tendo hoje nas carreiras. Mas eu tô aqui, me sentando fazer dominar, Rafaelã. Só na conversa. Só no WhatsApp. Olha, mostra aí atrás da capinha, tá, sei lá. Ai, gosta de beber, viu? Ai, gosta. E aí, Rafinha, terminamos o treino. Que a gente não pode nem chamar de treino, na verdade. Porque a gente... A gente, eu acho, carreirinha... Foi uma coisa de 15 minutos, só. Que era só pra dizer que veio mesmo. Que a gente... Então, 15 minutos eu passei na esteira, tá? Desculpa-me. Então, galera. Então, minha gente, eu tô bastante atrasada. Mas eu vou comer só esses dois alvinhos aqui. Pra poder sair sem comer nada. Enquanto a Rafaela tá comendo pipoca, né? É a vida. Queria, eu tô comendo pipoca, mas não vai dar tempo. Pronto, galera. Eu me arrumei nas carreiras. Eu, pelo menos, tentei, né? E agora... Essa luz não favorece. E agora eu tô correndo pra com a faculdade. Minha gente, eu dirigindo agora. Eu me lembrei. Vocês já assistiram o Expectativa e Realidade? Meu e de Rafa dirigindo? Se não assistiram, vão lá no Instagram da gente. Loira Zé Pan. Pra vocês conferirem. Que tá muito engraçado. Vocês vão gostar. E aí, galera. Tô aqui me arrumando. Porque eu vou sair hoje. Com o pessoal e tal. E aí, agora eu tô aqui me arrumando. Eu não fiz as minhas unhas. Porque eu tinha feito a de Roberta. Eu fiz as minhas depois. E aqui tô me arrumando. Já já eu mostro. Pronto, minha gente. Acabei de sair da aula. Acho que são 10 horas. Vão dar 10 horas da noite. E eu tô indo pra casa agora me arrumar. O Rafa já tá pronto me esperando. E eu vou pra casa me arrumar. Trocar de roupa rapidinho. E ir pro boteco dos meninos. Então, galera. Eu já tô pronta. Eu só volto a colocar o rímel. E eu tô só esperando o Beta pra poder ir com ela. Porque eu ia na frente. Ia me encontrar com ela lá. Mas ela já tá saindo da faculdade. E ela vem pra cá. Deixar o carro. E a gente vai. E aí eu vou gravar mais pra vocês lá. E aí, galera. Vai assim, no improviso mesmo. Então, eu cheguei em casa. Eu troquei de roupa voando. E a gente tá chegando aqui no boteco do... Eita, quase que não sai. Do boteco dos meninos. E aí a gente vai filmar um pouquinho ali pra vocês. E é isso. Simbora com a gente. E aí, galera. Então, a gente acabou de chegar no boteco do Nome Nibes. E a gente vai mostrar um pouquinho pra vocês. E como tudo rola aqui. E aí, galera. E aí, galera. Você... E aí. São mamãe e abertura. Mas você sente muita agressividade. E na rata. Os filhos E aí. E aí. Não dá porrada que eu faço, não dá porrada que eu falo 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 Você é liberado de como aprender Aê! Aê! Pode falar já! E aí galera! Se inscrevam no... Moires é fã! 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 Mas... Não, peraí, calma! Quando a gente pede e a gente toma o... Moires é fã! 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 Eu não lembro se a gente terminou lá no Boteco dos Meninos Então, por favor, não se esqueçam de se inscrever De curtir, de compartilhar e mostrar pros seus amigos, pra sua família E é isso, espero que vocês tenham gostado E vem muito mais por aí Um beijo!